Para agravar ainda mais a situação e manter a impunidade, elas são obrigadas a ficar caladas, a não denunciar, sob a ameaça de surras, espancamentos e até mesmo a ameaça de morte. Durante esses nove anos, você pensou alguma vez em sair de casa, em denunciar o seu marido? Já, muitas vezes. O que te impedia de fazer isso? Não sei, um pouco de vergonha. Então, assim, agora eu conheci a mulher, né, a Marta, ela sim que me põe espilho, assim, pra conversar sobre isso. A gente fica com vergonha, às vezes, de comentar esse tipo de coisa. Como eu, tem muitas, lá perto de casa mesmo já tem muitas que eu conheço que têm vergonha de comunicar esse tipo de coisa, porque vive desse jeito também, qualquer coisa o marido bate também. Agora mesmo, já tem um monte lá que apanha do marido, é obrigado a fazer sexo sem querer. Eles mesmos agora não querem que elas conversam comigo, sabe? Eu falei, não, eu vou falar mesmo, agora eu vou pôr a boca no trombone. A violência doméstica contra a mulher não é somente a violência física, é também a violência emocional e psicológica. Em todas elas, o agressor procura exercer o poder da força e, com isso, manter a companheira sob seu total controle e domínio. É aquele velho dito popular que vem de nossos avós, carregado de preconceitos machistas. Aqui em casa, quem canta é o galo. Veja agora os tipos de violências mais comuns entre os casais. Se você se identifica com uma delas, está na hora de reagir, de fazer alguma coisa para mudar esta situação. Isolamento. Ele controla as suas atividades, as pessoas que você vê, com quem você fala e aonde vai. Impede você de visitar seus amigos e familiares ou que eles a visitem. Violência emocional. Ele faz você se sentir culpada de tudo. Nada do que você faz está certo. Engana, ridiculariza e humilha você diante de sua família, amigos ou estranhos. Abuso sexual. Ele te obriga a realizar atos sexuais contra a sua vontade. Trata você como objeto sexual, não levando em conta seus desejos e necessidades. Violência econômica. Não deixa você trabalhar fora de casa. Faz você pedir dinheiro para cada despesa. Acusa você de roubá-lo, quando o dinheiro que dá não é suficiente para as despesas. Escravidão doméstica. Trata você como empregada. Não participa das tarefas domésticas, nem do cuidado com os filhos. Quer ser tratado por você como se fosse um rei. Intimidação. Ele procura causar medo em você através do olhar, gestos, atos ou gritos. Rasga seus documentos e destrói seus objetos. Ameaças. Se você diz que vai abandoná-lo, ameaça espancá-la, machucá-la ou ainda que vai se suicidar. Ameaça deixá-la só com os filhos. E por último, a violência física. Cacetadas, puxões de cabelo, mordidas, chutes, empurrões, cortes ou golpes de faca, torção de braços, queimaduras, tiros e mortes. A impunidade é diretamente responsável pelo aumento do número de agressões em que a mulher é vítima. O silêncio de quem é agredida e mesmo o silêncio de seus parentes e amigos é cúmplice de um crime que destrói de forma degradante, violenta e constante a dignidade e a autoestima. É preciso que esse tipo de crime seja denunciado e que o agressor seja punido. Não se pode admitir que a força física se sobreponha à força das leis. A mulher que é vítima de agressão dentro de sua casa deve procurar todos os meios legais e disponíveis para dar um basta nessas atitudes desumanas. A Assessoria Especial da Mulher da Prefeitura de Goiânia realiza um trabalho de orientação e encaminhamento para estas mulheres, auxiliando-as na solução deste grave problema que atinge grande parte da população feminina de nossa cidade. A Assessoria da Mulher tem como objetivo principal elaborar políticas para o município no que se refere aos interesses das mulheres. Dentre as nossas atividades constam parcerias com os diferentes órgãos do município, como a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Recursos Humanos, a FUNDEC, enfim, uma gama de atividades em que realizamos em parceria, visando implementar as políticas de interesse das mulheres no município de Goiânia. Além disso, nós realizamos o acompanhamento e a orientação jurídica e psicológica das mulheres, especialmente aquelas vitimizadas pela violência. Paralelamente, desenvolvemos seminários, oficinas, produzimos material educativo, enfim, damos todo o acompanhamento que se fizer necessário e que corresponda aos interesses e à necessidade das mulheres. Olha, se você, em qualquer circunstância da sua vida, você vier a sofrer algum tipo de violência, seja física, sexual, emocional, não se cale. Denunciem, peça ajuda. Esse não é um problema que é só seu. São milhares de Marias, de Joanas, de Anas, de Sebastianas, que sofrem muitas vezes no silêncio de suas casas, imaginando que esse é um problema pessoal, que é uma questão só sua e de seu companheiro. Na verdade, não é. A violência contra a mulher, a violência contra a criança, a violência doméstica é um problema social e deve ser alvo de políticas públicas, deve haver uma intervenção das autoridades e da sociedade como um todo. Mas é você quem precisa dar o primeiro passo. É você que precisa se dar conta de que não merece viver assim. E só você, quando você der esse primeiro passo, nós estaremos à sua disposição para apoiá-la, para orientá-la, para dar os encaminhamentos que fizerem necessários. E agora que você entende melhor esta questão, e caso seja vítima de algum tipo de agressão em casa, procure ajuda. Você estará dando mais valor e dignidade à sua própria vida. A seguir, mostraremos algumas entidades de apoio à mulher que você poderá recorrer em caso de necessidade. Mas lembre-se, roupa suja não se lava em casa. Denunciem. A seguir, mostraremos algumas entidades de apoio à mulher que você poderá recorrer em casa. Realização, assessoria especial da mulher. Prefeitura de Goiânia.